E aí meus feras, enfim, começou a prova do ETE subsequente EAD. Hoje inicia, data de hoje, 27 do 1, a sequência aí de provas aí para o ETE subsequente. Eu tô aqui pra ajudar vocês aí com as resoluções. Hoje de manhã eu vou dar uma olhada nas questões e eu vou estar postando pra vocês aqui as questões que já foram feitas agora de manhã, pra vocês terem uma ideia de como se faz, beleza? Estuda bem direitinho aí, segue esses passos e vocês não vão errar caso caia questões de iniciativa aí pra vocês, beleza? Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática do EZMT, estou aqui pra ajudar você a entrar dentro do ETE. Siga os passos aí até o final, pra vocês não perder nada. Siga até o final. Então vamos lá. Primeira questão. Uma joelharia planeja expor uma de suas peças mais caras. Para isso, deseja construir um pequeno aquário de vidro blindado com a forma de um paralelo epíproco. Sem a base, esta será uma de aço reforçado. O que acontece? É como se fosse uma tampa, né? No caso, ele vai desenhar cubo retangular, certo? Só que a parte aqui de baixo, a parte aqui de baixo aqui, ela não tem tampa, porque ela está encostada diretamente em algum canto. Ela só tem a parte de cima, ok? Então essa parte aqui de baixo aqui, ela não tem a tampa. Ela tem todos os cantos, menos a parte de baixo, porque está encostada diretamente na mesa, né? Está em cima da mesa, beleza? Aí ele continua dizendo assim. 30 centímetros de altura. A altura é aqui, então vai ser aqui, 30 centímetros. Depois ele diz que é 50 centímetros de comprimento, comprimento é o lado maior. Depois ele diz 35 de largura aqui, ó. 35 aqui. Então eu vou estar aqui, 35. Vou apagar isso aqui. 30 e 5. Certo? Então a largura é isso aqui, comprimento e a altura. Até aqui, beleza. Só que ele fala para mim o seguinte, ó. Tanto o tampo superior, a parte de cima, quanto as laterais do aquário são feitas de placas de vidro brindadas. Para ninguém quebrar e ninguém conseguir roubar o que está lá dentro. Colocadas com uma cola especial à base. Então essa base aqui, ó, como eu falei. Essa base aqui, ela está colada com a cola especial da base Kevlar. Polímero, no caso, utilizado em colete de prova de bala. Então, no caso, é impossível quebrar. É isso. Então ele diz, a quantidade de vidros brindados em centímetros quadrados é necessária para construir. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber quanto é isso. É somar esse lado com esse. Há duas tampas aqui do lado. Essa tampa daqui, a tampa do outro lado e a tampa de cima. Menos a de baixo, né? Ele quer somar tudo isso e saber quanto é que dá. Então vamos fazer isso. Primeiro, eu tenho aqui o seguinte. Eu sei que essa parte daqui... Vou pegar aqui uma cor vermelha, pronto. Essa parte daqui, ó, ela é 35 e a altura aqui é 30, né? A altura deu 30. Então vamos multiplicar, ó. 35 vezes 30. Pego 3, ó. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. E repeto 0. Deu 1.050. Uma tampa só. Só essa tampinha aqui, ó. Só essa aqui. Só que são duas tampas. Então vamos multiplicar por quantos? Por 2. Porque tem essa e tem essa aqui, certo? Então vamos multiplicar por 2. 0, 10 vai 1. Pra cá, 2 vezes 1 vai dar 2. Então é exatamente 2.100 cm² das duas tampas. Tá bom? Vou guardar isso aí. Então eu vou trabalhar com a tampa de lado. Vou multiplicar por outro lado aqui, ó. Essa altura aqui eu sei que é 30. E essa base aqui minha é 50. Vai ficar 30 vezes 50. E assim vai dar 1.500 já de cara. Tá isso? Vou multiplicar 1.500. Só que eu tenho esse lado e tenho outro lado do outro lado. Tá isso? Então, vezes 2. Vai dar exatamente 3.000. Guarda aí. E agora, pra finalizar, eu vou trabalhar a parte de cima. Lembrando aqui, o comprimento aqui é 50. E essa partezinha aqui, que é essa aqui, vale 35. Então aqui é 35 e aqui é 50. Multiplicando 35 vezes 50. 5 vezes 5, 25, 1, 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. E depois repete o 0. Então eu tenho que multiplicar duas vezes. Multiplica o número inteiro e depois repete o 0 depois. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou somar com 2.100 e com 3.000. Somando tudo, 0, 5, 8, 6. 6.850. Vamos ver se tem essa resposta aí. Resposta aí, letra A. A de amor. Pra vocês aí, acertar. Beleza? Então aí, só pra fazer isso, tá? Pegar, multiplicar a base vezes a altura. Encontrei 1, multipliquei por 2, que é os dois lados. Depois eu peguei esse tampão do lado de cá. Tampão aqui. Trabalhei a altura e base. Multipliquei os dois. Encontrei 1.500. Depois eu multipliquei por 2, porque tem os dois lados. Tem os dois lados da tampa. Então dá 3.000. Depois eu vou multiplicar a parte de cima. Aqui eu tenho essa partezinha aqui, que é 35. Essa partezinha aqui, que eu tenho, que é 50. Multipliquei as duas, dá 1.750. Porque só tem 1. Não vou multiplicar pelas duas, porque aqui tá colado. Então, sombi as 3, exatamente. Letra A de amor. Se você gostou, deixa o likezinho aí. E vamos pra próxima questão. Para encher um tanque de 10.000 litros, leva-se 4 horas. Quarto sair. Então, vamos lá. Para estabelecer, para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, quanto tempo é necessário. Então, vamos lá. Aqui é uma regra de 3 simples, tranquila, pra gente fazer. A primeira questão, aqui é a questão que envolve o volume de uma flora, uma questão que envolve a geometria espacial, né? Como no caso, uma figura com dimensões, né? Mas, foi bem prática, bem tranquila, trabalhar áreas, né? Nela, depois somou. Agora é o seguinte. Para encher um tanque de 10.000, lembrando que não é 10. É 10.000, 10.000, 10.000 litros, leva-se 4 horas. 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2.500 litros, quanto tempo é necessário? X. Aqui não tem o que fazer, pessoal. Presta bem atenção aqui agora. Não tem o que fazer. Aqui é chamado galinha vezes vaca. Meio por exemplo. Você vai fazer assim. Qual é o objetivo dessa questão? É encher o tanque. O tanque nem aqui? O litro? Pronto. Se o que eu quero encher é isso aqui, você vai inverter a posição disso aqui. Tá? Aí você vai inverter. Caso você não queira fazer assim, você pode fazer assim. Se eu aumentar a quantidade de litros, o que acontece com o tempo? Aumenta. Não é isso? Seta pra cima. Aumenta. Você falou aumenta, saiba pra cima. Então, fazer assim. O tempo que está com X, você vai igualar. X igual a 4. E o tempo que tem caçada pra cima, você vai inverter. O 2.500 sobe e o 10.000 desce. Certo? Aqui eu vou cortar, ó. 1, 2, 1, 2 zeros. Vai sobrar 4 vezes 25 dividido por 100. X é igual a 4 vezes 25 vai dar 100 dividido por 100. E vai ser exatamente igual a 1 hora. Letra B como alternativa de resposta. Beleza? Se você gostou dessa informação, desse cálculo aqui de regra de 3 também, se inscreve aí no canal, pessoal, pra ser notificado de mais vídeos que serão lançados até o último dia de prova, que eu estou fazendo pra vocês. Beleza? E por incrível que pareça, pessoal, o IF, o ETE, no caso, eles estão repetindo questões dos anos anteriores no subsequente. Aí, as questões que eu estou colocando aqui no canal vai estar ajudando você a se estar bem na prova. Então, compartilha aí com o maior número de pessoas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se você quiser.